Fala aí galera beleza quem tá falando é a melhor eu acho que mais um vídeo galera eu tô aqui para dar um aviso assim que lembra da minha skin aquela little bride com fone lá esquecem ela beleza agora eu mudei de skin agora essa daqui beleza e até mudei a foto aí do canal a nossa o banner do canal também mudei então fica aí ligado no canal e chegam a 200 inscritos aí logo para isso fazer o g7 responde beleza mas eu acho que o g7 responde não vai existir porque vai ser o g7 responde mas junto com o g7 vai tirar minha rocha responde tem assim mas não é muito depois porque eu não entendeu e galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado da skin também e daqui em dia eu vou eu tenho uma mensagem que eu não sei quem lá esqueci o nome dele é ruim eu acho que eu não sei o que lá ele pediu para fazer isso na intro e faz tempo que eu não faço aqui eu não 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 postei a intro o cara eu sinto o meu mas eu vou ter que fazer de novo por causa que teve um erro na renderização da intro eu vou ter que fazer tudo de novo beleza mas fica aí ligado no canal que eu já que eu vou fazer e para vocês aí que é uma muito também comenta aí embaixo e se tem que ter calma também porque eu não sei o outro e outra é só eu você fazer a skin e entro a skin entro aqui beleza então é isso mas agora eu vou mostrar a intro eu vou mostrar o canal que eu vou mostrar o canal também aqui é a minha skin é igual a outra com fone de preto e com os olhos brancos e o meu só muda a cor da pele o cabelo o boneco tem o boneco um pouco e a roupa e a roupa beleza mas isso ué velho nossa esse se só dá para entrar pelo elão elão mas galera espero que vocês tenham gostado aí me adicionem no xbox viu meu nome no xbox é abo meu ócio me adicionem na então espero que vocês tenham gostado falou tchau